Para que vocês entendam um pouco, esse projeto, o senhor prefeito, se não me engano, já faz quatro ou cinco meses que está sendo analisado, já está enviando para a Câmara, e que esse projeto foi protocolado na Secretaria na sexta-feira, última sexta-feira. Todo projeto que entra na Câmara, automaticamente, nós temos as comissões. Quem são as comissões? Finanças, Justiça e Redação, Obras e Contabilidade. Inclusive, no sábado, convoquei os vereadores para que, se possível, estivessem aqui para estar analisando esse projeto e, de repente, estarmos votando hoje. Porém, esse projeto também foi alterado na segunda-feira e também foi alterado hoje, algumas páginas. Então, realmente, é muito complexo. Sei que os funcionários, outra detalhe que eu vou informar todos, ninguém vai ser prejudicado com relação aos valores. E vocês não vão ter prejuízo algum, que esse projeto, após aprovado, vai estar válido com data retroativa, desde janeiro, correto? E, analisando, conversando com os demais vereadores, principalmente a comissão, foi decidido entrar na comissão e não emitir o parecer hoje, e sim, o quanto antes possível, até solicito aí a comissão, as comissões que estão analisando, para que, assim que é analisado, emitam o parecer. E eu, como presidente, vou convocar para o outro dia consecutivo e vou colocar um som, um carro de som na rua, convocando vocês para estar vindo até a Câmara para prestigiar. Nada vai ser feito às escuras, não é a nossa intenção de forma alguma, muito pelo contrário. Nós queremos ajudá-los da menor maneira possível. Muitos já procuraram na Câmara Municipal, alguns contentes, outros descontentes. Porém, com relação ao funcionário, nós, não compete nós, vereadores, em relação a valores e a cargos. Agora, com relação aos valores e cargos de secretário, que são cargos políticos, aí sim, nós podemos estar analisando, de repente, uma emenda em cima desse projeto, para que seja alterado. E pensando nisso também, em questão de tempo, sugiro, de repente, aos funcionários públicos, questionem o RH, o próprio senhor prefeito. De repente, se não estão contentes, façam alguma alteração, a gente recebe, analisa, entendeu? Que até por esses dois dias tiveram algumas alterações, dentre salários e cargos. Então, peço aí aos membros da comissão, que emitam o parecer o quanto antes, para a gente estar votando, para que os funcionários possam estar recebendo a diferença de salário. Porém, o salário integral vai ser apenas repassado para vocês, no mês de março, como a Meire do RH me informou. Então, às vezes, vocês ficam chateados e a Câmara não vai aprovar de forma alguma. Nós aqui, acredito que todos os vereadores, queremos o melhor para vocês.